Obrigado, deputado Leonardo. O próximo é o deputado Bebeto, do PSB da Bahia, e na sequência o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a nossa deputada Flávia. As comissões de legislação e do trabalho propõem esta audiência pública, que reputo extremamente importante, cumprimentar os nossos expositores e o relator Marinho, deputados e deputadas. Eu penso que este tema tem sido exaustivamente debatido, dado a sua própria complexidade. Eu não vou me deter nos pontos do substitutivo proposto pelo deputado Rogério Marinho e as alterações que ele apresenta em relação aos 117 artigos que deseja alterar, mas eu quero, fundamentalmente, aqui, circunscrever a três pontos. Os fundamentos apresentados, tanto pelo governo e reverberado à exaustão pelo próprio relator, permitam-me, relator, com todo respeito, em três questões, dizendo que tem um propósito, tem um móvel esta alteração da legislação trabalhista, que é gerar emprego, que é diminuir a judicialização, e a terceira é conferir autonomia às partes que negociam. Na verdade, é uma construção de uma mentira, que nós não podemos, sem desmerecer o relator, mas a construção de uma mentira que está plasmada na sociedade brasileira, através das mídias, e que nós não podemos aceitar esse seu conteúdo. Primeiro, do ponto de vista do desemprego. Dados e relatórios estabelecidos aí pela própria OIT, uma pesquisa aplicada em 111 países, em dados relativos àqueles que foram também adotados pelo Banco Mundial, pela OCDE e tantos outros, confere esta pesquisa organizada pela OIT, que 111 países que adotaram iniciativas para alterar suas legislações trabalhistas por ação legislativa, com este mesmo discurso para gerar o emprego, o substrato que cada país escolheu posteriormente a estas ações, foi que não gerou qualquer emprego adicional. Ao contrário, gerou foi insegurança jurídica para um conjunto de setores da atividade econômica, desmereceu o valor social do trabalho, e foi preciso, portanto, inclusive, reconfigurar a forma de organização, muitos deste país, do trabalho. Então, é uma inverdade, é a construção de uma mentira que se tenta repetir, para conferir verdade a ela. Não é de vossa excelência, a imprensa, parte da imprensa, tem dito isso. Segundo a judicialização, está dado, como dado que nós estamos analisando, a estratificação das informações trazidas, ou por pesquisas que nós realizamos, ou mesmo pelos dados aqui apresentados pelo Ministério Público do Trabalho, pelos procuradores, ou pelos desembargadores, indicam que exatamente o percentual com maior incidência para as demandas judiciais, junto aos tribunais, decorre da falta de boa-fé dos empresários na relação de trabalho estabelecido com os seus, porque 11% de todas elas estão nas demandas pelas parcelas trabalhistas não quitadas pelos empregadores. Um outro rol estabelece exatamente em relação às horas extras. E esta falácia da autonomia, se é para conferir autonomia, se é para conferir um valor e força para a negociação coletiva, eu próprio tive a oportunidade de inquirir o nosso querido deputado, que tem um apreço pessoal, mas divergimos no conteúdo da proposta, por que não fortalecer então, debatendo com as centrais e com as confederações, o contrato coletivo nacional de trabalho, como instrumento capaz de organizar a condição de maior força desses trabalhadores, como nós temos exemplos hoje de bancários. Portanto, nenhuma dessas três variáveis devem ser consideradas como um valor para a modificação desta nossa legislação. E a resposta, encerro, presidente, para encerrar, o governo, num dado momento, e parte dos parlamentares diziam que para impeachment da presidenta estavam atendendo ao clamor da sociedade, atendendo às ruas, atendendo ao povo brasileiro. Se é verdade, e vocês precisam dar validade a essa discussão teórica, com a prática, os senhores deputados precisam observar que a maioria esmagadora do povo brasileiro, se não mais de 90% do povo, é contra as reformas trabalhista, previdenciária e a terceirização. E, neste sentido, o dia 28, encerrando, presidente, será um demarcador de campo, não da esquerda contra a direita, não é isso, mas do povo brasileiro que deseja, pelo trabalho, fazer a afirmação da constituição de um projeto de desenvolvimento nacional assentado na força, na inovação, na tecnologia, mas, sobretudo, na capacidade dos trabalhadores brasileiros.